Olá, muito bom dia agronegócio, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo site. Notícias Agrícolas, as primeiras e principais notícias da manhã para que você siga o seu dia bem informado, possa tomar boas decisões, firmar boas estratégias. Estamos juntos, então, aqui. Mande as suas dúvidas, mande para nós o que você quer saber, até porque não estou sozinha, a Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as informações, as perguntas, os seus comentários, que mercado você quer saber, clima para qual região. A gente está aqui para te ouvir, está certo? Os chats estão abertos no YouTube e no Instagram. Se você está nos acompanhando pelo portal, pelo noticiasagricolas.com.br, tem um botãozinho do lado escrito assim, abrir no YouTube. Então, clica lá, vai nos acompanhar pelo YouTube e lá a interatividade está mais fácil, está aberta, tá? Então, estamos aqui para conversar, para te informar e a gente já vai começar fazendo como sempre, mas antes, te lembrando e me lembrando também, que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, quando terminar essa conversa, você vai para as redes sociais e vai seguir a Cochupé. No Instagram é arroba cooperativa Cochupé, tá bem? Bom, vamos fazer como sempre fazemos, então, uma rodada pelos preços. Hoje é um dia misto para as commodities. Os grãos voltam a subir na Bolsa de Chicago, bem como os derivados de soja, mas as soft commodities perdem um pouquinho de força na Bolsa de Nova York. A gente vai detalhar esses mercados, então, tá? A soja tem alta de 0,7% no seu primeiro contrato, que é o março, cotado a 14,59 dólares por budget. O milho, 6,29 dólares, 0,5% de alta. O trigo volta a subir, 7,83 dólares, com um ganho de 0,8%. O café, Bolsa de Nova York, viramos a chave. O café cai 0,7%, a 2,30 dólares, mais 40 por libra-peso. O açúcar tem baixa de 0,2%, com o primeiro contrato valendo 18,00, mais 37. O algodão, 1,20 dólares, mais 29, e cai forte mais de 1% o algodão agora. O petróleo sobe. Hoje é dia de alta para o petróleo, ou mais um dia de alta para o petróleo, né? O mercado do WTI tem alta de 0,7%, 87,25 dólares por barril. Se o WTI está assim, vamos ver como é que está o branch. 88,72, uma alta de 0,6%. O gás natural segue a sua escalada, hoje sobe mais de 3%. Ouro, prata e cobre voltam a recuar, como acontecia ontem. O ouro perde 0,5%, a prata 0,9% e o cobre 1,8% de baixa, tá? Então, essa é a movimentação das commodities, inclusive as não agrícolas. O dólar index continua também seu movimento altista, 0,13% de ganho agora. Ontem subiu forte também, tá? Então, o dólar index vai também subindo, refletindo todo esse cenário mais incerto no mercado financeiro. Essa aversão ao risco que vai aumentando, diminuindo, porque os conflitos e as questões geopolíticas estão no centro das atenções e as incertezas são muito grandes. Mais do que isso, a questão econômica, em meio a essa nova onda, desse novo surto do coronavírus, da Covid-19, também pesa sobre os mercados, porque vou citar aqui algumas economias da Europa, né, que sofreram aí, ou vêm sofrendo com essas questões do aumento do número de casos por conta da variante Ômicron. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Ômicron está por trás de quase todas as infecções por Covid na Itália, são informações da agência Reuters, tá? Ômicron pesa e economia da Alemanha tem contração acima do esperado no quarto trimestre. França cresce 7% em 2021, ritmo mais forte em 52 anos. Por quê? Porque teve aquela derrocada no auge da pandemia, então a recuperação em relação a anos anteriores é muito forte. Em todos os países do mundo, onde um crescimento como esse aconteceu, incluindo o Brasil, que teve um crescimento muito expressivo em 2021 também, se dá, esse percentual elevado se dá, justamente porque a comparação com os anos anteriores, ela fica meio díspare. Por quê? Porque nós tínhamos uma linha menos intensa, né, as oscilações eram menos intensas, e agora a gente teve uma derrocada muito forte e uma recuperação que no Brasil, na França, né, estamos usando esses dois exemplos, e em outros países, ela se deu muito rapidamente, inclusive mais rápido do que alguns mercados esperavam. Então, por isso que esses números impressionam tanto, tá? Como eu falei, aqui para o Brasil não foi diferente, tá? O pessoal já nos mandando bom dia por aqui, o Fabiane Napoleão, bom dia, a Nevelyn também nos mandando bom dia, e o Rogério Ribeiro também nos mandando bom dia. O pessoal do time da Nelore Mucuri nos mandando aqui a pergunta, o preço da reposição se mantém em alta nesse semestre? Lê, você está aí do lado da Andressa, que tem essas informações, pede para ela mandar algumas informações atualizadas para nós, por aqui, e já já a gente vai chegar no mercado do Boi Gordo, viu, pessoal do perfil Nelore Mucuri. Aí a gente já traz para vocês essas informações da reposição, tá certo? E a gente vai entender, então, como é que fica tudo isso por aqui. Bom, estamos ali de olho em todas essas informações, e vamos olhar também os mercados asiáticos. Vamos lá para a Bolsa de Dalian, para checar como é que ficaram as cotações das commodities agrícolas nessa sexta-feira. Na Bolsa de Dalian, o mercado futuro chinês, tá? Subiu farelo, subiu óleo de soja, o milho caiu, o suíno vivo se recuperou, ontem caiu 4,5%, hoje subiu 1,3%, tá? O minério de ferro também subiu forte, 3,34% de alta para o minério de ferro lá no mercado futuro chinês, tá? Bom, o que nós temos de comentários da Agriinvest? Ah, sim, antes, vamos só aqui passar pelos derivados de soja, porque hoje eles estão num dia importante também. O farelo de soja sobe 0,9% e o óleo 1,2%. Antes de eu entrar ao vivo com vocês, a gente tinha uma troca. Eram altas de quase 1% para o óleo e bem mais de 1% para o farelo. Esse cenário inverteu, o farelo agora tem alta de 0,9%, o primeiro contrato, 408 dólares e 40 centos por tonelada curta. No óleo, o primeiro contrato com 65 centos mais 12 por libra-peso e uma alta de 1,2%. Olha só o comentário que eu separei da Agriinvest commodities para dividir com vocês. Óleos vegetais foram os líderes novamente nesta semana. Indonésia no radar e suas novas regras para exportação de óleo de palma. O mercado temendo a implementação de cotações. O Brent, o petróleo Brent, renovou a máxima de sete anos nesta semana. Falamos muito sobre isso nos últimos dias, né? Óleo de girassol subindo na Ucrânia. A região é responsável por 80% das exportações globais. A Índia está comprando óleo de soja nos Estados Unidos. O programa americano de óleo de soja já está quase 76% feito lá para os americanos. Putin e Xi Jinping cada vez mais próximos. O secretário de Segurança da China concorda que a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN. Parece que é mais ou menos assim. Cada vez mais a invasão da Ucrânia está se tornando um embate entre o Ocidente e o Oriente. Essa divisão é muito clara e é muito real. Nós vemos uma série de países do Ocidente apoiando, veementemente ajudando a proteger a Ucrânia, enquanto alguns outros países do Oriente, sem ser a China, estão ali olhando para o Vladimir Putin e falando Estamos aqui, Putin. Você precisa de uma ajuda? O Xi Jinping nem se fala, né? São amigos de longa data. Olha só, a democracia e a autocracia, direitos individuais contra o bem coletivo, uma mudança de um mundo unipolar comandado pelos Estados Unidos para um mundo polarizado. É esse temor que deixa o mercado avesso ao risco, sem saber o que vai acontecer. E aí cada mercado, falando de commodities agrícolas especificamente, Cada mercado vai reagir a essas novidades, a essas notícias que vão chegando ao longo do dia. A gente vê o mercado oscilar forte, estar muito volátil, porque de fato nós temos essa condição de incerteza. Isso faz, inclusive, com que haja um fluxo maior do dinheiro. Os especuladores passando de um canto para outro o tempo todo e de forma bastante agressiva. E a gente vem tratando disso a semana inteira. Hoje, vamos dar uma olhadinha só como é que estão os preços do trigo, antes da gente avançar aqui com algumas outras informações. O trigo sobe de 4,5 a 5,5 na Bolsa de Chicago. O março tem 7,82 dólares, o maio 7,87 dólares, o julho 7,78 dólares, o setembro 7,78 dólares por bucho também. No começo da semana, máximas para o trigo, mais de 8 dólares por bucho, o foco, preocupação com a Rússia e a Ucrânia. Estamos falando do maior exportador global de trigo, Rússia, Ucrânia, entre os seis maiores. Tenho falado muito sobre isso aqui nesses dias. Então, não dá para desviar a questão desse conflito, a visão para esse conflito. Vamos acompanhar, porque ainda vai ter bastante surpresa pela frente. E essa semana, na quarta e na quinta, realizou lucros fortes, mergulhou na Bolsa de Chicago, caiu agressivamente o mercado de trigo, realizando lucros e olhando com aquela coisa. Vamos mais tranquilo, pisa fofo, porque parece que vai melhorar lá entre Rússia e Ucrânia, mas hoje já voltou a subir. O trigo tem, além dessa questão Rússia e Ucrânia, fundamentos próprios bastante fortes para esse movimento de alta. O mercado de trigo vem de uma quebra de safra muito forte nas principais origens produtoras. A gente está falando de uma perda. No Canadá, cerca de 40% da última safra, ou 13 milhões e meio de toneladas. A Rússia perdendo 10 milhões de toneladas. Os Estados Unidos perdendo 5 milhões. E a safra de inverno dos Estados Unidos, que está no processo de conclusão, de desenvolvimento e tudo mais, sofreu adversidades climáticas e pode sofrer ainda. Sofreu com a seca, agora sofre com um frio muito agressivo, muito intenso. Então, ainda é cedo para a gente falar de uma safra menor para a safra de verão de trigo, de inverno de trigo dos americanos, mas é uma safra mais vulnerável, por conta das adversidades climáticas já sofridas. Então, o mercado de trigo tende a seguir bastante volátil nas bolsas internacionais e essa volatilidade vai ser refletida aqui dentro, mas de forma um pouco mais contida. O que vai acontecer por aqui vai ser mais tranquilo. Mas, ainda assim, nós vamos ter preços, ou já temos preços altos, e a tendência é de que a gente veja a continuidade desse movimento, de termos ainda bons preços, de termos a volatilidade, mas de forma menos agressiva do que acontece no cenário internacional. Pelo YouTube, a Mary Anne, previsão de chuva para ir a sema no Ceará. Vamos ver se eu já consigo te trazer aqui, tá? O Carlos Borges, bom dia, o Mato Grosso já colheu o quanto da soja? Pouco mais de 14% da área, tá, Carlos? Com produtividade que estão ali dentro da regularidade, nada muito surpreendente. Assim como outras partes do Brasil, o Mato Grosso também sofreu com problemas de clima, mas nada comparado à seca que se registra no sul do país, mas sofreu com o excesso de chuvas, aquela questão da quebra da haste e a podridão das vagens, isso tirou muita produtividade no Mato Grosso, principalmente na região do Médio Norte, e também a questão da falta da luminosidade. Então, a colheita de Mato Grosso caminha, mas o que a gente vê também é uma condição de... a qualidade dos grãos também bastante comprometida. Grãos avariados, grãos ardidos, grãos quebrados, muita umidade, então a gente tem esse problema também, tá? Então, o Mato Grosso é quem lidera os trabalhos de colheita nesse momento, como tradicionalmente acontece, cerca de 14%, né, um pouco mais que isso, e a gente tem essa tentativa de entender o que vai acontecer com essa soja. Essa soja colhida no Mato Grosso, ela tá sumindo, por quê? Do campo pros portos, dos portos pros navios, tchau, tchau. A gente tem um line-up pra cumprir em janeiro de 3 milhões de toneladas, e tem pouca soja pra cumprir esse line-up. Então, vamos ficar atentos, porque isso ainda vai também dar alguma dor de cabeça, tá? E precisa ser monitorado. O Ronaldo Silva nos mandando bom dia pelo YouTube, e o Adoniran Castro, Bom dia, já temos soja em Guará. Tem mais? Por favor. Já temos soja ou já temos chuva? Me diz aí, Adoniran. Precisamos saber. De Maringá, no Paraná. Muitas chuvas hoje após uma seca trivial, coisa boa. Deixa chover, né? Pelo amor de Deus. Principalmente no Paraná, deixa chover. A Jaine. Bom dia. Mercado da soja se sustentará a 200 reais? Vamos começar a falar da soja, então, pessoal? Vamos começar a falar da soja, que eu acho que é isso que a maior parte da agricultura brasileira quer saber, porque ela não impacta só pro sojicultor, mas ela impacta principalmente pro comprador, né? Os grangeiros, os pecuaristas, as tradings, as processadoras de soja. Tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer com o preço da soja no Brasil esse ano, que já está em plena colheita, subindo agressivamente, né? E a gente vai ter que monitorar. Aí o Adoniran me pergunta, Soja 200 reais, olha só, Adoniran e amigos, né? Vamos falar esse misticismo, né? Se criou uma lenda no mercado da soja, que é aquilo, né? A soja de 200 reais por saco. Pessoal, isso se falou já na safra passada, e hoje se ventila muito essa possibilidade. Os 200 reais por saco está, sim, no radar dos especialistas, né? Essa semana eu fiz uma matéria com quatro analistas de mercado diferentes, mas muito experientes, dizendo o seguinte, a gente tem espaço para isso, a gente tem cenário de fundamentos para isso, a gente tem prêmios subindo em plena colheita, e a demanda interna é muito forte aqui no Brasil. As margens de esmagamento estão tão positivas que a indústria já está pagando melhor aqui no Brasil para garantir essa soja e fazer com que essa pouca soja que a gente tem disponível agora permaneça aqui para que o esmagamento continue acontecendo. Mas a exportação também precisa levar a nossa soja. Então, essa disputa mais cedo acontecendo, ela tem feito, vou reforçar esse patamar aqui, tá? Testamos ali, nas últimas semanas, a indústria do sul do país pagando até 190, ou melhor, ofertando até 190 reais por saca de soja para garantir que ela fique aqui e não seja exportada. Mas o interesse de venda do produtor é muito pequeno ou nenhum agora. Quando a gente olha para o produtor do sul, nenhum, ele não sabe o quanto ele vai colher de soja. Hoje, a safra do Rio Grande do Sul, a safra gaúcha, é a maior incógnita da temporada 2021-2022 neste momento, tá? O Paraná vai ter uma perda, talvez a mais agressiva do país seja registrada lá. Essa semana, Alderal fez um novo corte, levou de 13 para 12 e um pouquinho mais milhões de toneladas na safra paranaense. Nós temos ali perdas no Mato Grosso do Sul, perdas em Santa Catarina, perdas em Minas Gerais, perdas no Mato Piba pelo excesso de chuvas, mas são safras que estão quase consolidadas, à exceção do Mato Piba, né? Mas ali, olhando para o centro-oeste e para o sul, são safras consolidadas. Principalmente a do Paraná. A do Rio Grande do Sul tem áreas que foram replantadas e áreas que foram plantadas mais tardiamente. Essas áreas, caso as chuvas que estão previstas para chegar a partir dessa sexta-feira para a região, se confirmem, venham em bom volume, regularidade, distribuição, por alguns dias consecutivos, porque de nada basta chegar uma chuva lá, as temperaturas estão acima dos 40 graus, essa chuva bate, sobe, a planta não sente um nada, né? Então, caso essas chuvas venham adequadamente, elas podem permitir alguma recuperação. Carla, mas você está falando que a safra do Rio Grande do Sul então vai se recuperar toda? Não, senhoras e senhores. O que eu estou dizendo é que partes do Rio Grande do Sul podem ter uma recuperação e a perda que seria de X% pode vir X menos. Se as chuvas não acontecerem, pode vir X mais, né? Então, é uma incógnita a safra gaúcha nesse momento. e essa incerteza sobre qual é o real tamanho da safra brasileira e consequentemente da safra sul-americana, porque já já a gente vai falar da Argentina que se sofria com seca agora sofre com o excesso de chuvas, veja você, a gente tem essa preocupação. Então, o mercado ainda não entendeu o real tamanho. Alguns traders acham que quando a gente fala de uma safra ali na casa de 130, 131 milhões de toneladas acham números exageradamente baixos, outros acreditam que teremos uma safra abaixo de 130 milhões, então é uma incógnita ainda. E essa incógnita ela tem também efeitos dúbios em Chicago. Às vezes ela, quando as chuvas chegam, ah não, então vai ter uma perda menor, o mercado realiza um pouco, não, realmente continua sem chover, o Rio Grande do Sul está pegando fogo, a Argentina agora tem lugar pegando fogo, lugar embaixo d'água, Paraguai perdeu mais de 50%, vamos fazer o preço subir. Os preços da soja na Bolsa de Chicago hoje estão nas máximas em sete meses, refletindo essa quebra na América do Sul. Mas o mercado, segundo os analistas, ainda não precificou a totalidade das perdas. Para Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, o mercado segue a sua tendência, o seu viés autista, claro, e pode buscar os 16 dólares por bucho, tá? Mais do que a questão da oferta, a questão da demanda, o que não for colhido na América do Sul, e hoje a gente tem um volume mais do que muito importante para a oferta global, a oferta que vem dos campos sul-americanos, é a questão da demanda, olhar para isso, né? E saber aonde comprar essa soja que não vai dar para comprar aqui, porque não tem, né? Ou porque o produtor não está interessado em vender, ou porque o produtor não quer saber quanto ele vai vender agora antes de saber quanto ele vai colher. então isso pode fazer com que haja uma migração da demanda para os Estados Unidos, consumir estoques americanos, e fazer com que os preços continuem subindo na Bolsa de Chicago, não se esqueçam, o preço, entre outras funções, ele tem a função de conter, de racionar a demanda, o consumo, diante de um cenário de escassez de oferta, então é isso que o preço alto faz, ele contém a demanda, e esses números testando patamares mais elevados podem vir nessa situação. A China precisa vir a mercado para comprar soja para algo entre abril e junho, para soja, para janeiro está coberta, fevereiro bem coberta, março quase coberta, abril a junho precisa comprar cerca de 25 milhões de toneladas, e vai olhar para a safra dos Estados Unidos, para a soja dos Estados Unidos, né? E essa soja, ela tende e ela pode ficar mais competitiva em relação à nossa, porque como os nossos prêmios estão muito altos e a gente tem um Chicago subindo ao mesmo tempo, a nossa soja hoje ainda é mais barata do que a dos americanos, mas ela tende a ficar mais cara, e caso isso aconteça vai atrair um pouco mais da demanda, mas aí a gente vai ser compensado por um Chicago mais alto, mesmo que os nossos prêmios se arrefeçam um pouquinho. Então perceba, né? A gente tem uma série de fatores ali para costurar e entender o que vai se formar no novo cenário de oferta e demanda. Eu tenho falado muito isso nas últimas semanas e hoje foi um dos destaques da agência de notícias Reuters internacional. Os analistas do Rabobank lá fora dizendo o seguinte, nós precisávamos de uma safra da América do Sul saudável, cheia e a perspectiva era recorde, só para o Brasil o potencial do teto produtivo era de 150 milhões de toneladas, senhoras e senhores. Hoje nós estamos questionando se vamos colher 131, 130, 132. Não importa, mas já perdemos demais, né? Fora a Argentina, fora Paraguai. Então, perceba, a gente tem essa situação. Vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela a entrevista do Marcos Araújo que foi feita ontem aqui no Notícias Agrícolas pelo Alexander Horta no fechamento do mercado quando ele fala sobre essa expansão dos 16 dólares por bushel, tá? Eu quero destacar aqui algumas informações que ele deu porque dessa forma eu consigo mostrar para vocês que caminho as cotações estão tomando de acordo com os especialistas, tá? Eu sempre falo isso aqui no Bom Dia Agro. Eu não sou o analista de mercado, eu sou a mensageira deles, né? Então, é isso que a gente vai ter que olhar, tá? Nesse processo. Então, a Letícia vai colocar para vocês na tela, né? E veja só, só a gente Chicago pode buscar os 16 dólares por bushel com confirmação de quebras acima de 30 milhões de toneladas na América do Sul. Mas eu quero ainda uma outra informação, pode deixar na tela, viu, Lê? A gente vai, a gente, eu só quero complementar com mais uma informação. Olha só o que destacou o Alexander. China atrasada nas compras de soja precisa comprar entre abril e junho cerca de 25 milhões de toneladas e se a oferta brasileira continua restrita, demanda vai migrar para os Estados Unidos. Pessoal, vocês não viram essa entrevista ontem? Ela está disponível já para você aqui no Notícias Agrícolas. A Letícia pode mostrar para vocês o caminho que vocês fazem para chegar até essa informação. É muito simples, é menu, ó, lá em cima a Letícia está te mostrando. Tem a nossa, a nossa barrinha ali, ó, menu, certo? Vídeos, soja. Vai procurar pelo Marcos Araújo é sucesso. Ouve o que ele falou e assim você vai também tentar, tentar não, você vai entender que essas altas de hoje elas confirmam isso tudo que eu estou descrevendo. Mais do que isso, seguem em alta os preços dos derivados. Mercado de óleos, acabei de descrever para vocês. Fundamentos fortes para óleo de girassol, óleo de canola, óleo de palma, óleo de tudo que tem, porque a oferta é muito restrita. Os óleos vegetais são o grupo de alimentos que continuam puxando muito para cima o índice de preços de alimentos da FAO, né, que é a Federação de Agricultura para Alimentação das Nações Unidas, da ONU, né. Então, tudo isso está no radar e está forte no radar, tá? Por isso que quando pergunta, ah, soja é de 200 reais, tá bom, soja pode chegar aos 200 reais? Pode. No outro dia ela pode estar a 190 de novo. O que significa uma soja de 200 reais, né? Então, por isso que eu falei, existe essa mística em torno da soja dos 200 reais. Que preço que é bom? O preço que vai te dar lucro? O que que os analistas têm dito muito aqui no Notícias Agrícolas? Estejam preparados para passar por este momento. O que é estar preparado? É você proteger o teu preço, né? Se o mercado subir, você participa das altas. Se o mercado cair, você se protegeu das baixas. Nesta entrevista do Marcos Araújo ontem, ele falou muito sobre isso lá no finalzinho, o Alexander Horta perguntou para ele, então o que fazer se você é produtor de soja no Brasil, né? Ele perguntou isso para o Marcos. O Marcos falou, ó, boas oportunidades se dão no primeiro semestre e você pode se proteger para participar de eventuais altas no segundo semestre fazendo uma call spread, que é o mercado de opções, fazendo uma call olhando para essa possibilidade de altas e a volatilidade que a gente tem no segundo semestre imposta pela safra americana. Então você tem uma série de alternativas, né? Então eu não quero vender minha soja agora, tá bom, mas esteja protegido. Não, eu quero vender, tá bom, mas se o mercado sumir você tem que participar da alta, né? E hoje tem ferramenta para isso. Ouça o Marcos Araújo, procure um profissional de confiança e faça a sua estratégia. É importantíssimo essa realização de estratégia, tá? Passe por isso tranquilo. Eu vou pedir para a Leia agora, para ela dividir conosco, a questão da safra da Argentina, porque ontem a Bolsa de Cereais de Buenos Aires atualizou as informações sobre a produção argentina e trouxe essa surpresa, né? A surpresa das adversidades climáticas e das incertezas e tudo mais. Olha só, o plantio lá na Argentina chegou a 99,7% da área, tá praticamente concluído. Houve uma pequena correção na área de plantio, a última estimativa da Bolsa de Buenos Aires era 16,2 milhões de hectares, veio em 16,3. 18,1% da área cultivada com soja passa por condições críticas, né? Seja por excesso de umidade, seja por falta dela. Nessa matéria que já está aparecendo na tua tela, vou pedir para a Letícia rolar um pouquinho a tela, vocês vão ver que tem alguns gráficos ali. Esses gráficos mostram as condições da safra e as condições de umidade, tá? Então, olha só o que esses gráficos nos mostram. Nós temos ali as principais regiões produtoras e as condições hídricas no primeiro gráfico e o país tem ali pouco mais de 50%, né? Em condições ótimas ou adequadas porque choveu bem nos últimos dias e cerca de 30%, ou pouco mais do que isso, em condições regulares ou de seca, né? Então, a última barra do primeiro gráfico mostra para vocês as condições hídricas do país, tá? Da Argentina de uma forma geral. No segundo gráfico, nós temos ali as condições da safra no primeiro, na direita, que mostra que 43% das lavouras de soja estão em condições regulares, normais, tá? Mesmo número da semana passada, mas bem abaixo do mesmo período do ano passado quando era 71% nessa condição, tá? Nós temos uma diminuição das lavouras em condições regulares ou ruins que passou em uma semana de 27% para 19%, então uma redução considerável e um aumento do percentual de lavouras em condições boas ou excelentes que saltou de 30% para 38%. Então, nós temos essa situação. A Bolsa de Cereais nos diz o seguinte, ouça, a chuva forte sobre o sul de Córdoba e o norte do Pampa Oeste de Buenos Aires causaram excessos de umidade afetando 0,5% para o sul de Córdoba e 6,3% no norte do Pampa Oeste de Buenos Aires da área plantada de soja cada uma respectivamente. Enquanto isso, apesar das chuvas, há lavouras de soja de primeira plantadas mais cedo em ambos os núcleos com registros de perdas de rendimento de até 30% por conta da seca e isso vai afetar a nossa projeção de produção. Ou seja, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires ainda vai revisar a sua estimativa de produção para baixo, tá? E isso vai bater lá na Bolsa dos Traders em Chicago, então fique atento que tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Então, essas são as informações do mercado da soja, tudo isso para responder o pessoal que perguntou e a soja de 200 reais? Ela está no radar. Quando isso vai chegar, é difícil cravar, né? Difícil dizer. Volto a reforçar, os analistas de mercado acreditam e mostram e nos sinalizam e nos explicam, nos esclarecem um claro cenário de alta para o mercado da soja. Dali para frente, tudo pode acontecer. O financeiro pode promover uma realização de lucros, pode chover mais do que esperado em algumas regiões e promover uma realização de lucros. O mercado é vivo, então ele pode sentir e realizar e corrigir, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né? Temos vários comentários hoje. Deixa eu ver aqui. Agro mais altos. Qual a previsão de preços do milho e trigo para o Piauí? Reajuste ou estabilização de preços? Pessoal, para milho a gente também tem uma tendência positiva pelo menos até abril, maio, preços acima dos 90, beirando 100, até superando 100 reais por saque em algumas regiões. Para o Piauí não vai ser diferente, tá? Para o trigo eu não tenho essa informação específica para o trigo do Piauí, mas o trigo também tem um cenário de preços firmes aqui no Brasil, tá? O milho ele responde a um quadro bastante semelhante ao da soja. A perda na safra de verão foi muito severa, muito agressiva e isso reduziu bastante a nossa oferta. E a demanda interna também é forte. Ontem mesmo nós trouxemos uma entrevista com a Unem falando que o mercado de etanol de milho tende a crescer 20% esse ano, mesmo com os preços altos, porque há uma demanda por biocombustíveis muito forte. Lá nos Estados Unidos o milho está dando excelente margem de esmagamento para a produção de etanol e isso é essa sinalização. O preço do petróleo em alta puxa gasolina, puxa etanol de cana, puxa etanol de milho, puxa biodiesel de soja e por aí vai. Então o milho tem um quadro bem, bem forte, bem positivo e tem essa, esse viés autista segundo os especialistas. Como eu falei, pelo menos até abril, maio, porque na sequência vamos olhar para a safrinha, saber o que vai acontecer para a safrinha e como as coisas vão caminhar. A tendência é de que nós tenhamos condições adequadas de clima para a safrinha, mas alguns estudos mostram que o Laninha tende a continuar até setembro. Essas são análises divergentes ainda partindo dos diferentes institutos de meteorologia. Mas, caso a gente veja ainda condições muito adversas, a gente pode ter problemas na safrinha, né, e isso agravar ainda mais o nosso quadro de oferta. Soma-se a isso, né, esse projeto que está ventilando aí, que trouxe já muita polêmica sobre a possibilidade de taxar as exportações brasileiras de milho, veja você, hein? É 2022, a gente trabalha numa economia de livre mercado, estamos distantes de um governo parecido com o da Argentina, a Argentina é um bom exemplo de que a taxação sobre as exportações agrícolas não são um bom caminho para um país onde a galinha dos ovos de ouro é o agronegócio, mas ainda assim a gente tem essa situação. Mas, aí, faça as suas apostas, vamos ver o que vai acontecer, mas, Letícia já dividindo conosco, essa informação, da Abra Milho, uma entrevista que a Abra Milho deu ao Notícias Agrícolas ontem com o seu diretor executivo Glauber Silveira, feita pelo Guilherme Dorigat, nosso especialista em milho, e a notícia é a seguinte, o que disse o Glauber? Taxar a exportação de milho pode desestimular o produtor e resultar em menos oferta no país. Menos oferta vai fazer o que com o preço? Puxar, né? Então, aí, a conta é simples. Veja só, a Abra Milho se posiciona contrária ao projeto de lei que visa implementar um imposto. Não é pouco, tá, gente? É 15% para exportação de milho brasileiro. Destaca que a medida poderia ter efeito contrário e dificultar ainda mais a vida do consumidor nacional. A solução, a visão do diretor executivo da instituição, seria um melhor planejamento e compras antecipadas por parte da cadeia de proteínas animais, que é a cadeia que mais consome milho neste país. Quando a gente, a Letícia está aqui, a Letícia é nossa especialista em proteínas animais, fez um debate, eu sempre lembro desse debate aqui no Bom Dia Agro e nas minhas entrevistas sobre esses assuntos, dessa situação de olharmos para esses dois pontos da cadeia, o comprador e o vendedor de milho, né? As indústrias, elas precisam estar preparadas porque o mercado de milho é um mercado de comodity, é um mercado volátil, é um mercado vivo, acabei de falar sobre isso, sobre a soja e precisa haver esse melhor planejamento. O senhor Dilvo Groli, presidente da Copavel, uma das maiores cooperativas de grãos e carnes deste país, fala muito sobre isso, fala a indústria precisa se planejar melhor, nós precisamos estruturar as compras para não passarmos por momentos como esse. Isso lá traz quando a gente já falava de preços altos de milho e já sabíamos que o começo de 2022 poderia ainda ser de preços altos e isso continua acontecendo. Então, essa é a situação. Está no ar essa entrevista para ti, a Letícia Guimarães dividindo aí com a gente a tela e você pode checar essa informação, essa entrevista na íntegra, entrou ontem no final da tarde, o Glauber esclareceu tudo isso que aconteceu, falou sobre esse projeto, que é um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, é um projeto, eu não vou me lembrar agora o nome da deputada que está à frente deste projeto, mas, enfim, a gente está aqui acompanhando. Deixa eu ver se eu preciso me lembrar o nome dessa deputada. e o Glauber faz alguns questionamentos interessantes, como, por exemplo, por que que a gente não vai, então, taxar outros mercados, se o problema é a alta do preço? A gente está falando, por exemplo, sobre o café, ela é uma deputada do Espírito Santo, então, tem isso, a autora da proposta, a deputada doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, argumenta que a alta no preço do milho nos últimos anos tem levado muitos produtores a preferir o mercado externo, prejudicando o abastecimento nacional. É preciso a gente lembrar, tá? O abastecimento nacional não ficou prejudicado, ele aconteceu, mas, por vivermos numa economia de livre mercado, o produtor opta por exportar, mas não houve desabastecimento de milho, inclusive, houve medidas do governo federal para zerar até que da importação de milho, favorecendo o setor comprador, e quando a gente zera a TEC, ou seja, a tarifa externa de... TEC. Eita, Carla Mendes, a cabeça, tem 36, mas está trocada, acho que é 63, viu, gente? Essa taxa de exportação, tarifa externa comum, né? Quando a gente zera, a gente traz a possibilidade, e isso valia para os países do Mercosul, e fora do Mercosul, a gente tem a TEC zerada para o Mercosul, e zeramos a TEC para os países de fora do Mercosul, a gente deu a possibilidade, o governo deu, a possibilidade do comprador importar milho de fora do Mercosul sem a TEC, então isso já era uma medida de ajuda, então quando a gente tributa em 15%, a gente está se remetendo ao que acontece com as exportações argentinas, que estão completamente defasadas e muito comprometidas por conta das retenciones, né? Das retenciones que são aquele percentual do que você exporta fica para o governo, como é que você vai ter competitividade? Nenhuma, isso pode comprometer muito a competitividade do Brasil, então ouça o que diz o Glauber Silveira, que acho que é importante a gente entender, assim como é importante, friso aqui, entendermos também o lado dos compradores, os suinocultores estão registrando aí preços muito, muito difíceis, inclusive já vamos colocar a suinocultura independente no ar, a gente já puxa para esse assunto, para tratar sobre isso, a Letícia, com o seu brilhante trabalho em cima das proteínas animais, todo dia tem fechamento do mercado de suínos e todo dia tem fechamento do mercado de frango e toda quinta-feira tem suinocultura independente, tá? Então, perceba, a gente tem os dois lados da moeda, naturalmente, mas, na minha modesta opinião, talvez taxar a exportação de um dos nossos principais produtos não faz sentido e entender isso como um desabastecimento no Brasil também não faz sentido, se lembra que a gente passou com isso sobre o arroz, preços do arroz explodiram, viraram o grande vilão da inflação, como já aconteceu com óleo de soja, com tomate, com gasolina, com etanol e assim vai e a gente viu que não houve desabastecimento no Brasil, então olha só o destaque da Letícia ontem para a suinocultura independente, entra toda quinta-feira, trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, suinocultura independente, última semana do mês, preços ficam estáveis ou em queda enquanto custos de produção sobem, senhoras e senhores, não é um pouquinho que está subindo não, é muito, é mais de 200 reais de prejuízo por animal abatido, seja em Santa Catarina, seja em São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul, está difícil, para quem é comprador de milho, para quem é comprador de farelo e soja, está F, está F, está difícil, então tenha atenção, volto a dizer, tem solução para tudo, olha só, Letícia nos informa que estamos tentando aqui no NA marcar a entrevista com a deputada Soraya Manato justamente para falar sobre essa medida e para ouvi-la, temos que ouvir sempre os dois lados, é isso que manda um bom jornalismo, ouvi-la, entender qual é a sua proposta a fundo e como ela imagina que isso possa efetivamente ajudar, então é importante, tomara que a deputada Soraya esteja conosco nos próximos dias para a gente entender melhor para onde vão as coisas, está certo? Seguindo aqui com os nossos comentários, o Denis me pede informações sobre o mercado do Boi, é meu próximo passo, o Kiko nos manda bom dia, o Dilson de Dourados também, bom dia para todos vocês, a Daiane de Dourados no Mato Grosso do Sul, a Andréia nos mandando bom dia, bom dia da Liz, Liz Agro, bom dia do Paraguai, bom dia, dona Neuza lá de São Paulo, bom dia dona Neuza, bom dia seu Oscar, e aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube que a gente tem mais umas perguntinhas também, tem um bom volume de soja velha sem rodar no mercado ainda? Não, Jaine, o volume é muito baixo, tá? É quase nada, já comercializamos quase tudo e o que tem está sendo disputado também de exportação e demanda interna, tá? Bom dia, Bandeirantes do Norte, Bandeirantes Norte do Paraná, muita chuva, o Antônio, bom dia, Carla, bom dia a todos, direto do Paraná, o Vegno, bom dia, em fevereiro a soja vai passar dos 200 reais no sul do Pará, tomara, né? Bom dia, José Henrique de Apucarana, no Paraná, bom dia para vocês que nos acompanham por aqui, seguimos com o nosso bom dia agronegócio, vamos falar agora um pouquinho do mercado de reposição, porque a minha fiel escudeira do mercado de grãos, do mercado de boi, Andressa Simão, já nos mandou as informações sobre o mercado de reposição, foi um pedido, deixa eu ver de quem foi que agora não vou me lembrar, ah, o pessoal da Nelore Mucuri, né? Olha só, mercado de reposição segue com um ritmo bastante cadenciado de negócios, repetindo o comportamento das semanas anteriores, falei sobre isso aqui ontem, né? Olha só o que informa a IHS Market, em grande medida o clima diverso em importantes regiões pecuárias do Brasil tem prejudicado a dinâmica das comercializações. Volto a lembrá-los, tá? Quando nós tivemos aquela queda acentuada no mercado de boi gordo, nós não tivemos o mesmo comportamento dos preços no mercado de reposição, eles já estavam em patamares elevados e assim se deram, tá? E assim continuam. Então, atenção, mercado de reposição ainda acomodado em preços ali que são consideráveis. Testaram algumas correções, é verdade, mas veja só o que nos diz então a Andressa nos trazendo essas informações em primeira mão, tá? Vamos ver o que nos diz a Scott Consultoria nessa manhã de sexta-feira sobre o mercado do boi gordo. Fato é que o mercado está bem estável essa semana, sem grandes movimentações, precisa de novas notícias agora, principalmente vindas da demanda interna por carne bovina, porque as nossas exportações estão melhorando e se recuperando depois do embargo chinês, para que a gente veja uma força maior dessas cotações. Olha só, nas praças paulistas a demanda frouxa no mercado interno e oferta curta de gado terminado tem equilibrado os preços. Então, a oferta curta dá espaço para alta, a demanda frouxa para baixo, uma coisa vai neutralizar a outra, estabilidade. No comparativo diário, as cotações das três categorias de bovinos para abate ficaram estáveis, mas já foram vistos negócios a preços menores voltados para o mercado interno, mercado paulista de boi gordo, tá? As escalas estão confortáveis e atendem em média oito dias, muito confortáveis, né? O consumo fraco também tem impressionado as cotações na região de Três Lagoas, Três Lagoas é Mato Grosso do Sul, não é? Ou é Tocantins, não sei, deixa eu procurar aqui. Três Lagoas, é tanta cidade com quem a gente conversa que eu não vou me lembrar de todas, né? Mato Grosso do Sul, que ainda estou aqui, ainda a Carla Mendes vive. Na comparação feita a dia a dia, o preço do boi gordo e da vaca gorda caiu um real por arroba, a cotação da novilha gorda estável. Perceba que essa estabilidade não é situação restrita ao mercado paulista, mas o mercado brasileiro de pecuária, certo que dia por dia alguns estados vão registrar movimentos diferentes, né? Na região de Redenção, no Pará, com escalas confortáveis, uma queda de R$3,00 por arroba para o boi gordo, R$2,00 por arroba para a vaca e novilha gordas também na comparação de área, tá? Então, uma praça pela outra, um estado pelo outro, a gente tem um mercado estável de boi gordo. A demanda interna fraca por carne bovina é um ponto muito limitante para as cotações aqui ainda, tá? Já vinha sendo e continua se mantendo como um fator importante nas análises, no radar, no comportamento e formação dos preços e é um limitante, portanto, para eles, tá? Vamos monitorando, vamos acompanhando, tá? Então, este é o quadro do mercado de boi gordo. O Mauro, se tem solução para tudo, Carla, por favor, passe uma para nós da suinocultura independente, é verdade. Olha só, Mauro, eu já vi a suinocultura, e você também, provavelmente, passar por situações semelhantes. A resiliência do produtor brasileiro, seja de suínos, seja de sorgo, seja de girassol, seja de, sei lá, pitaia, goiaba, soja, algodão, ela é muito grande, tá? Então, assim, você mesmo já falou aqui, tem solução para tudo, porque assim, eu como jornalista, né, eu tenho uma missão muito dura, de passar aqui as notícias, é isso, é isso, é aquilo, subiu, caiu, vai subir, vai cair, vai chover, não vai chover, tá calor, 40 graus, mas a Carla Mendes, ou a Carlinha, né, ou a Carol, porque meu nome é Carla Carolina, aqui na redação eu sou Carol, né, é muito difícil não haver uma, uma invasão, né, de papéis, então aqui, não que eu esteja interpretando, mas quando eu sento nessa bancada, eu sou a Carla Mendes, jornalista especializada em agro, e tenho que dar as notícias, mas a Carla Mendes, cidadã, sabe de como o psicológico de você está abalado agora, né, como é difícil tomar decisões, então Mauro, respira fundo, tenha fé, naquilo que você acredita, não importa, né, se é Deus, se é Buda, se é Jeová, Maumé, não importa, tenha uma referência, né, e busque, quando a gente está no meio do olho do furacão, é difícil achar uma solução, é muito difícil, com o psicológico abalado, o financeiro abalado, compromissos vencendo, é muito sério essa situação, né, trabalhar com a agropecuária é muito sério, no Brasil é mais sério ainda, vocês são empreendedores a cada nova temporada, para vocês, suinocultores, a cada novo rebanho que chega, a cada plantel, a cada renovação de plantel, é um empreendimento novo. Então, tenha serenidade para passar por isso, Mauro, eu não consigo te dar uma solução, infelizmente, mas a solução que eu vou te dar é, mantenha-se informado, o Notícias Agrícolas existe há 25 anos, vigilante, para que, com conhecimento, com notícia, com informação confiável, né, de qualidade, responsável, você tenha conhecimento do mercado, daquilo que você vai enfrentar, necessariamente, e possa tomar boas decisões, tá? Pode até soar meio piegas o que eu estou falando, mas é exatamente essa mensagem que eu quero passar, para você que está com dificuldade para comprar milho, para o produtor que está perdendo soja no campo, para aquele produtor que eu citei ontem que não podia nem dar o milho seco para as vacas de leite comerem, ou, ah não, não foi aqui, foi na live que eu fiz ontem do jornalista da soja, se você não segue esse perfil ainda siga, ontem, se falou, eu comentei sobre esse vídeo, era um senhor, muito, muito desolado, dizendo, ó, esse milho está seco, não dá nada de milho nessa área, mas veio um técnico aqui e falou, não vai dar milho, vai dar milho sim, vai dar menos, mas vai dar milho, ele falou, mas não vai, está morto, aí, não, então eu posso colocar minhas vacas de leite aqui para elas pastarem, não, se você colocar suas vacas de leite aqui, o laudo vai dar safra cheia, entende como é burocrático o Brasil? Então, sabendo dessa burocracia, essa é a solução que eu te dou, Mauro, tenha calma, tenha tranquilidade, e busque profissionais que estejam ao seu lado, que sejam de sua extrema confiança, tá, quando eu falo isso, é busque ao seu lado ter um gestor, como é que a gente faz agora, meu custo de produção está muito alto, o preço de venda não responde, como é que eu posso criar uma estratégia para que eu não passe mais por isso, né, e assim a gente vai achar uma solução, Mauro, eu me comprometo com vocês, produtores rurais do Brasil, a sempre estar aqui para manter-lhes informados, e dessa forma, ajudar com esse subsídio, com esse insumo que eu posso lhes oferecer, é isso que eu tenho de solução para te dar agora, Mauro e amigos que estão nos ouvindo e que estão pensando o que fazer nessa sexta-feira com a sua produção, tá, e com o seu comércio, com o seu negócio de uma forma geral. Obrigada pelo seu comentário, viu, Mauro, e pela sua confiança no nosso trabalho. A Karina Barbosa me pergunta, novidade sobre fertilizantes e defensivos? Karina, os preços da ureia caíram 40% em dois meses no mercado internacional. Para nós, claro que o reflexo não vem imediatamente nem na mesma proporção, mas vem de uma forma interessante. Agora, é só a ureia. Os demais fertilizantes continuam altos, os defensivos continuam altos e assim tendem a continuar. As relações de troca são historicamente altas, tá? Então, monitore, porque vai ser difícil, vai ser desafiador firmar custos de produção, formar custos de produção, a inflação nos custos de produção é altíssima e as novidades não existem, é mais do mesmo, preços que continuam muito altos. Veja a entrevista do Jefferson Souza, analista de fertilizantes dada a notícias agrícolas ontem. Muitos esclarecimentos e muitas orientações, tá? Jefferson Souza, procure lá no nosso menu, vídeos, agronegócio, vai ter a entrevista do Jefferson, tá? Deixa eu ver aqui os nossos comentários. o José Henrique perguntando também sobre as novidades dos defensivos, frisando de coate e glifosato, faltam esses dois produtos, né? José Henrique, ontem falamos muito sobre isso e não, não temos grandes novidades sobre isso. Os preços seguem altos e há uma dificuldade de oferta de ambos os produtos, tá? Estamos aí tentando entender como é que as coisas vão se dar a partir de agora. O pessoal da Inova Agronegócios nos mandando bom dia de Tupã, Ciretano, Rio Grande do Sul e eu vou caminhando aqui para o finalzinho do nosso Bom Dia Agronegócio com duas notícias importantes de clima, tá? A primeira delas é a Zacas, Zax, né? Que é a zona de convergência do Atlântico Sul, começa a se organizar sobre o Brasil e vai trazer muito temporal para todo o país, tá? Segundo a Climatempo, uma baixa pressão próxima à costa de São Paulo ajuda a canalizar a umidade e favorece a formação de nuvens de chuva persistentes volumosa entre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Chuva volumosa nos próximos dias, depois de vários dias com chuva irregular no Centro-Sul do Brasil, a chuva volta a acontecer de forma mais generalizada e frequente. Já já a Virginia Alves vai te trazer todo a previsão do tempo detalhada, a mapa, satélites e a voz dos meteorologistas, enfim, vai falar sobre tudo. E para todo o Brasil, a sexta-feira deve ser de tempo muito instável, tá? Olha só o que diz a clima-tempo. Uma frente fria passa na altura do Paraná e São Paulo e intensifica as áreas de chuva sobre Norte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? Então, estamos acompanhando. Essas são informações importantes também. Vamos ver o que já é notícia no nosso site para a gente... Ah, pessoal, a gente está fazendo um compilado de notícias do Bom Dia Agro Negócio. Se você ainda não faz parte ali das nossas listas de transmissão e nem dos nossos grupos de notícias, faça isso. Mande uma mensagem para nós no WhatsApp. O número... Eu vou pedir para a Letícia também colocar para vocês na tela. O número é 19 997 67 0241. Repetindo, 19 997 67 0241. Mande uma mensagem, nossa equipe está lá para te receber e diga para nós. Quero receber pelo Telegram? Quero receber pelo WhatsApp? Agora a gente manda um compilado de notícias também do Bom Dia Agro Negócio, tá? Bom dia! Temos dados de estoque de soja da China? Olha, dados de estoque efetivamente não, mas a China precisa comprar de abril a junho ainda 25 milhões de toneladas de soja para esse período. Está bem abastecida e coberta para janeiro, fevereiro, março, tá? Então, vamos olhar a partir de abril, ok? Agora sim, produtores rurais do Oeste Baiano questionam cobrança do ITBI na sucessão familiar. Preços do petróleo avançam para sexto ganho semanal em meio a preocupações com oferta, falei bastante sobre o petróleo no começo. Projeto suspende norma do governo que simplifica registro de agrotóxicos, é o título e a gente não pode mexer, mas esse nome é muito ultrapassado e o nome correto é defensivo, tá? Ou agroquímicos. Brasil tem emprego, desemprego de 11,6% no TRI até novembro, segundo informações do IBGE. Mercados de milho, café, açúcar e soja já abertos para você, café estende baixas e abre sexta-feira com desvalorização em Nova Iorque e Londres, milho abre sexta-feira levemente mais alto na B3 e açúcar estende perdas da véspera nesta manhã de sexta-feira. Moraes determina que Bolsonaro deponha na sexta inquérito sobre vazamento de documentos sigilosos ainda pela agência Reuters. Bolsonaro usa live para atacar Lula sobre gestão do BNDES e veja só o que diz a notícia. Toda quinta tem aquela live tradicional do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro utilizou grande parte da transmissão ao vivo nesta quinta para atacar o ex-presidente Lula em relação ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e repetiu alertas para os riscos que avalia existirem sobre uma possível volta de Lula ao poder. Para o Bolsonaro uma eleição de Lula seria um crime. Acrescentando que está no DNA do PT fazer essas besteiras fecha aspas para o presidente Jair Bolsonaro em sua live tradicional de quinta-feira. Pessoal, nove horas 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai ficando por aqui com esta nossa edição do Bom Dia Agronegócio. Agradeço pela companhia durante toda a semana. Eu sei que muita gente eu vi muita gente aqui de segunda a sexta. então muito obrigada pela gentileza de confiarem no nosso trabalho. O que a gente quer realmente é dividir as nossas manhãs com vocês para que vocês possam seguir o dia bem informados gerando bons resultados para o seu trabalho para o agronegócio e consequentemente para o Brasil. Bom restinho de sexta-feira restinho não que ainda são 10 horas tem trabalho pela frente. Boa sexta-feira para você bom final de semana segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Fechado? Até lá. Tchau. 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 Tchau.